Música Como vai? Eu sou o Dr. Paulo Egídio, médico urologista, e meu compromisso é ajudá-lo a encontrar uma solução para o seu caso. Primeiramente, gostaria de agradecer a confiança e por estar aqui ao meu lado. Fique tranquilo, você está num lugar certo. O site foi desenvolvido para que você sinta à vontade e possa encontrar mais informações sobre a curvatura peniana. Navegue pelos menus e encontre o que você está procurando. Esse espaço foi criado porque há pouca informação sobre a curvatura peniana. E aqui você encontrará a solução. Caso esteja desanimado, com vergonha, sem esperança na vida, se anime. Aqui você encontrará tratamentos modernos, soluções eficientes, para que o seu caso tenha solução. Também é imprescindível dizer que é importantíssimo procurar ajuda médica especializada para solucionar esta sua disfunção. Somente o especialista pode avaliá-lo e encontrar a solução mais eficiente para o seu caso. Antes de me despedir, eu quero lhe dizer algo. Você não está sozinho. Vamos superar essa sua dificuldade. Conte comigo. Um forte abraço.